Oi, se você quer comprar um Minecraft original numa loja boa e confiável, passa na Gatinho Shop, é minha loja, link na descrição. Fala galera, beleza? E eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de um nosso modinho doi. E agora eu vou dar oi pra todo mundo aqui, quer ver? Oi, 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 oi. Você é retardado por acaso? Ai, eu sei. Tá, dê oi pra todo mundo. Bom, se tudo deu certo, ontem saiu no canal o vídeo sobre esses pistão aqui, não vou falar sobre... Olha, nasceu o nome em cima. Um segundo atrás, não vou falar sobre... Eu tenho probleminha. Eu comentei com alguns de vocês na comunidade dos membros, que é o seguinte, e eu estou com ideias muito legais de vídeo. Essa do pistão... Opa, eu tirei uma print aqui, dá pra você saber onde é que eu tô gravando aqui agora, hein? Essa do pistão é uma das pequenas ideias que eu tive, porque eu tive várias. E tem um problema. Bom, pra quem viu o último vídeo sabe que eu queimei todos os meus diamantes. Bom, tem um problema. Pro vídeo de hoje eu preciso de diamantes. Então vocês vão ter que dar uma... no mundo aqui pra conseguir os diamantinhos. Então, antes de tudo, eu já queria pedir o seguinte, deixa o like, manda o canal pra algum amigo pra apoiar aqui, que o canal ficou uns dois, três dias sem vídeo, mas agora tá voltando. Então, ó, deixa o seu like aí pra eu apoiar, se inscreve no canal, vira membro aí. Eu e a mozão estamos vendo algum dia pra jogar um Minecraft com todo mundo. Então, ó, quem tem um Minecraft original aí, ó, entra no meu Discord que tá no comentário fixado, ok? Não tem? Dá uma passadinha na Gatinho Shopping, link na descrição, mano. E vamos ver o dia pra todo mundo jogar junto, tá bom, galera? É isso aí. Pro vídeo de hoje, eu vou precisar de alguma coisa que eu usei já no vídeo de ontem. Tudo deu certo. Não tô todo mundo garantindo o vídeo seu, não, galera. Que é pistão. Com slime. Vou mostrar pra vocês mais ou menos como que é pra funcionar. Bom, ah, é, deixa eu explicar, né? Hoje eu vou ensinar vocês como usar X-Ray no Survivor. Sim. Bom, vamos pegar o do que tem aqui enquanto eu vou explicando pra vocês. É, sempre existiu no Minecraft vários jeitos de você olhar pela terra, pelo chão, e assim você bugar o jogo, né, mano? Que é o nosso objetivo aqui. E com esses bugs dá pra gente achar, ó, caverna, diamantes, spawner, várias coisas. E a gente vai usar pra achar spawner. Tá, deixa eu gravitar os pistões, daí fica um pouco mais fácil de você se entender. Tá, foi. Tá, agora também seria uma boa eu ter bastante... Ah, eu tinha pistão aqui. Seria uma boa eu ter algumas slabs, né, galera? Deixa eu pegar aqui. Vou precisar de duas composteiras também. Eles estão ficando confusos que eu não tô explicando direito, né? É o meu plano, não vou deixar todo mundo confuso. E também seria bom uma alavanca. Pronto, temos tudo o que precisa agora. Tá, vamos lá fora que eu quero conversar com vocês. Tá de noite, vamos dormir antes, vai. Bom, olhando aqui pro chão, vocês vão perceber como que funciona, ó. Não dá pra ver nada. E se você olha pelo gelo, dá pra ver até que um pouquinho pra baixo. Mas não tem como você entrar na parede e saber o que tem lá dentro. Sem usar hack, que no caso seria o x-ray, né? Tá, mas a gente não vai usar ele porque não seria legal usar, tipo, sei lá, o nosso mapa tão querido aqui. Chega lá e usa um hackzão, sei lá se é mais fácil, começa a voar no mapa, né? Então, eu cheguei à conclusão que eu poderia achar algum bug pra conseguir diamantes. Por causa que, né, eu queimei todos os meus diamantes, né? Então, agora não tem mais. E eu comecei a pesquisar. Foi aí que eu achei esse bug, que por sinal até que é simples, ele usa só esses itens aqui. Com ele, a gente consegue ver dentro do chão e, dependendo do ângulo, a gente consegue achar diamantes. Bom, eu descobri mais coisas bugadas sem ser esse pistão aqui que dá pra fazer. Só que elas vão usar diamantes. Então, a gente vai precisar pegar diamantes nesse vídeo. Pelo menos dois, acho que dá. É, pelo menos dois. Tá, eu sei que por aqui tem uma caverna. Então, vamos pegar nosso barquinho, vamos até lá e depois vamos começar a descer. Ou não, né? Aqui embaixo de casa eu sei que tem cavernas também. Vamos pelas cavernas aqui de casa, vai. Ó, pra quem não sabe aqui, ó, pra quem não vê os vídeos. Eu não sei se eu mostrei algum vídeo, mas pra quem vê os vídeos sabe. Mas quem não vê não sabe aqui, ó. Se você vir aqui, ó, tem um spawner de aranha aqui em casa, legal, né? Tá, se tudo der certo, só eu cavar pra baixo, pra cá, que eu vou ter uma caverna. Aqui, pronto. E já passei aqui, dei uma iluminada em alguma das cavernas mais baixas daqui. Não, mais altas, no caso. Pra não ter problema com o mob spawnando e fazendo barulho durante o vídeo. Mas, ó, eu nem peguei os minérios, nem me deu trabalho. De qualquer forma, o que a gente quer, a gente não precisa pegar aqui em cima. A gente precisa chamar descida. Eu não lembro se aqui tem descida. Bom, vamos descer um pouco aqui e vamos ver se a gente acha alguma coisa boa. Ó, escuta o lava. Deixa eu mostrar um pouquinho do bug pra vocês. Eu não ia mostrar ainda, mas eu fiz aqui, daí deu bom, ó. Eu vou colocar dois pistões com slime aqui. Vou colocar um bloco, duas composteiras, uma tocha, um bloco aqui pra me travar e vou abrir. Bom, aqui tá o rio de lava. Mas, eu tô na camada 38, aqui não vai ter nada. Olha, ó, e se eu olhar aqui, ó. Ó, o editor tá dando zoom pra vocês, ó. Dá pra ver o comecinho da descida do iglu daqui, tá vendo? Só que não pega tudo, é meio bugadão. Mas, ó, se vocês olharem aqui, tem o rio de lava, mas aqui não vai ter diamante. E ali tinha o Enderman, agora não tô vendo mais. E, ó, ó, ó o que tem ali, ó. Dá zoom, editor? Tem um carrinho com minecart. Ó, aqui embaixo de mim, bem onde tá o meu coração ali, o editor tá dando zoom, dá pra ver madeira de uma mina abandonada. Já pra minha direita, tem bastante mobs e tem um baú ali, ó. Aquele baú é onde a gente quer ir. Então, eu vou descer pelo menos uns 20 blocos até aqui que vai ter a tocha e depois eu vou pra lá. Bom, basicamente, esse bug é um bug simples. É um bug fácil de fazer. Agora, se você vai conseguir fazer coisas boas com ele, depende muito de você. E eu vou ensinar pra vocês como eu faço pra esse bug valer muito a pena. Porque, pensa comigo, ó, eu poderia ter feito um bug aqui e ia falar Ah, não achei nenhum minério. Vou embora. Não, eu achei várias cavernas, eu achei várias coisas úteis já. Então, é tudo questão de tática, galera. É tudo questão de tática. Ó o morcego que a gente acabou vendo. Ó, o editor vai voltar no tempo aí, vai estar mostrando pra vocês na tela aqui na hora que eu tava mostrando o bug. Apareceu esse morcego. Tá, eu vou dar uma explorada por aqui e se eu não achar o que eu queria, eu uso o bug já. Tá, ó o spawner, vou quebrar. Ó ali o baú ali, ó. Se eu quebrei o spawner, já achei o baú. Ó, vocês estão vendo como é fácil conseguir as coisas com esse bug? É só saber usar. Tem outro spawner ali, era um spawner duplo. Mano, é um spawner duplo. Se eu não tivesse quebrado esse spawner aqui, dava pra ter feito uma mob farm louca, hein? Bom, mas a gente ainda vai fazer um vídeo fazendo algo com o mob spawner duplo, mas não dessas aranhas aqui. Imagina, tem mais um DC triplo, né? Aí eu ia ter perdido coisa grande, hein? Daí valia a pena até pensar em voltar ao backup do mapa. Mas não, né? O backup que eu fiz no mapa tá, sei lá, uns 5 episódios atrás, eu ia perder tudo. Ô, aqui é um baú. É, nada útil. Ah, é verdade, né? Tinha um baú aqui embaixo, vamos ver. Ah, lápis lazuli, poder redstone, a name tag. Vou pegar, mas não preciso. Parte boa que já recuperei as tochas, tá? Ah, uma dica legal é que eu devia ter feito ali em cima, é quando você achar um desses baú aqui, mano, já quebra pra quando você achar você não ir que nem de alta de novo. Ó, falei, falei. Mano, esse negócio é bom. Acho que consigo diamante, conseguimos 7, ó. Já é um começo. Ah, e vale lembrar que eu não tô nem me esforçando ainda pra usar o bug, tá? Ainda tô indo bem de boas. Tá, acho uma boa hora pra gente fazer o bug de novo. É, aqui parece um lugar bom. Bota um bloco aqui, pipi, pau, pau, pi, pau. Tochinha aqui, tocha aqui. Tá, embaixo da gente temos um rio de lava. Tá, nada muito interessante por aqui. Vamos só vir aqui pra frente, que é pra esse lugar, e vamos dar uma explorada na mina. Olha, aqui não mostrou, mas a possibilidade de ter diamante aqui é bem alta. Minha vontade é bem baixa. Opa! Olha aqui, ó, zumbi encantado. Bom, aqui tem bastante mina, pelo que a gente tá vendo. Tá, eu não consigo ver nenhum diamante aqui. Daí se eu sossego, outros 500. Eu sei que agora eu posso ir pra frente e procurar. Eu vou subir um pouco e vou reto pra cá. É, aqui. Opa! Cagão, sem exceção. Não é possível. Ainda bem que eu tô gravando tudo sem parar, senão eu preciso achar que é cheat, mano. Qualquer coisa aí o editor tá provando aqui. Nossa! Ai, meu Deus do céu, esse efeito tá muito de boa. Deixar diamante, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Gente, eu vou colocar o título de X-Ray do Survivor, mas nem preciso falar, né, mano, que a minha habilidade de achar diamantes tá no nível acima do comum, né? Aqui só teve um pra variar um pouco. E aqui, ó, queimamos 40 diamantes e temos 34 de volta. Tá facinho de recuperar isso. Quase. Opa! Ai, meu Deus do céu, editor! Mal de falar, senão eu vou passar com mais sorte no universo. Mal de falar. Ai, meu Deus do céu. Não vale mais nem a pena comemorar. Deixa eu pôr minha armadura, né? Por algum motivo eu não tô com armadura até agora, mas... Bom, ainda bem que eu coloquei, né? Ainda não acredito que eu tava sem armadura até agora. Eu sou idiota. Não me diga. Tá, como eu não tô vendo nenhum diamante aqui dentro da lava ou algo do tipo, eu vou pegar diamante naquela caverna aqui da frente. Vamos ver se tem, né? Ah, diamante ali, ó. 48. Mano, veio um zumbi aldeão da neve com uma calça bugada. E ferreiro. E diamante ali, ó. Mano, o que tá acontecendo hoje? Ó, mas a calça fica estranha nele, né? 48, né? Vamos ver. 52, 53, caraca. Mano, 56 diamantes. Isso que eu precisava de dois, né? Ó. Um só? Esqueleto. Ali. Ah, aquele lugar que tinha spawner, né? Que a gente tirou. Diamante, 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 diamante. Tá. Eu preciso de quatro diamantes pra um pack. Será que ele tem? Tá. Ah, pensa comigo. Reto. Aí tem, é... O ferro é embaixo pra esquerda do ferro. Tá. Tá. Eu preciso descer blocos pra cá, mas eu não tenho como descer bloco pra cá. Minha armadura tá... Aspa, ok. Meu capacete vai quebrar. Essa massa me dá o quê? Não, não, não. Não vai ser uma boa. Tá. Consegui mais ou menos abrir algum espaço aqui. Tá começando a fluir. Ó, aqui já temos pedra. Alguém sabe algum jeito bom de secar esse tipo de coisa? Achei. É muito ruim ter que ficar secando os negócios. Peca, corre. Um pack e dez de diamantes. Não, calma aí, calma aí. Deixa eu fazer uma coisa legal aqui, vai. Calma aí. Vamos fazer uma coisa boa aqui, vai. Tá. Finalmente chegamos aqui em casa. Foi até que bom. Achei que ia ser pior. E essa mineração, na minha opinião, foi um pouco mais do que um sucesso. Pra aquelas pessoas que estavam reclamando que a gente queimou um packzinho de diamante e pouco. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Pronto, aqui, ó. Tem diamante de novo. Tem mais muita coisa também, só que eu não vou arrumar isso agora. Não tô nem um pouco afim. Então, a mozão que se vira depois, porque ela gosta. Então, ó. Pra quem acha que eu escravizo ela? Não. Ela realmente gosta. Aham. Sim. Outro dia eu falei assim. Ela falou assim. Ai, tem coisa pra arrumar? Eu falei. Não, era pouca coisa. Também me arrumei. Ela ficou chateada. Ela gosta de arrumar, gente. Então, ela não precisa se preocupar, não. Mentiroso. Bom, mas eu acho que a gente acabou gastando um tempo demais nisso daqui. Então, pra eu fazer o esquema lá, que vai precisar dos diamantes pra fazer outro bug do Minecraft, vai ter que ficar pra outro dia. Então, quem viu até aqui, comenta diamante. A mozão vai escolher algum de vocês pra colocar no livro dos inscritos. Lembrando que demora um pouco, já que é muita pessoa, tá bom? Então, é isso aí, mano. Não esquece de entrar no Discord aqui também pra conversar com a gente. É nóis. Falou. E olá. Faz maratão o nosso mundinho que tá aqui do lado. Uou.